Essa guerra não é pra te matar Essa guerra é pra te fortalecer E nessa prova o meu Deus vai entrar E nessa noite ele te dá poder Receba poder, receba poder Ará pra canto ré, olha receba aí Olha receba poder, poder pra desfazer Poder pra desfazer, olha receba Olha receba poder, poder pra desfazer Ará pra canto ré, tá com tabá Perica é da maçoté, ará pra canto ré Só quem creda, abre a boca, começa a adorar Que esse varão ele vai quebrar Mulher quem te chamou foi Deus E nessa noite estou a te falar Tô te dando hoje autoridade Para aquele feitiço do deslanchar Pois essa luta é espiritual E muita gente não vai entender Mas o meu Deus agora quebra o mal Agora recebe aí, começa a desfazer E quebra tudo Deus, quebra tudo Já, já, já E quebra tudo, e quebra tudo Deus Quebra tudo Deus, e vai quebrando Vai quebrando terra pra canto ré Eu te chamo aqui nesta terra E nessa noite estou a te dizer Tira esse medo, tira hoje esta dúvida Pois nessa noite eu quero usar você Não olha para quem falar Não olha para quem criticar Mas o meu Deus nessa noite te diz Abre a tampa agora Que eu quero te usar Receba, olha, recebe aí Olha, receba aí Olha, receba do varão Essa presença tá descendo aqui Olha, receba Olha, receba do varão E vai cair toda maldição Olha, receba Olha, receba do varão Olha que vai cair, vai cair a maldição Eu não te deixo Eu fecho a sepultura E também corto esse laço Eu não te deixo Eu não te largo Eu não te deixo Eu não te largo Eu fecho a sepultura E também corto esse Olha o livramento de Deus descendo aí Pixa Tá descendo o livramento de Deus Aqui nessa noite Tem alguém Que tá investindo ao teu favor Tá tentando tirar tua paz Mas o meu Deus Hoje estará falar Eu não te deixo Não vou te largar Pode falar Tenta te parar Mas essa noite Estou a te falar Que toda a barreira Vai cair neste lugar Vai, vai E vai cair 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 Ei O inimigo não vai resistir E vai cair Olha que vai cair Essa barreira Hoje aqui Olha que vai cair Olha que vai cair É jogou uma sé Levanta a mão que eu vou profetizar agora Decreta de estar Decreta de estar A tua vitória Hoje aqui Neste lugar É só pra quem crer Olha que vai cair Preta de estar, olha que deve, preta de estar, é a tua vitória, hoje aqui, neste lugar. O inimigo até tentou, para querer me entristecer, mas o meu Deus tá dizendo, quem assim não sou eu, e eu vou fazer. Pois o mistério é grande, na tua vida, naquele lugar, mas nessa noite eu te digo, pode ter luta, mas a tua vitória, decreta de estar. Olha que decreta de estar, olha que decreta de estar, olha que decreta de estar, olha a presença de Deus descendo aqui, ó. Olha que decreta de estar, olha que decreta de estar, é a tua vitória, hoje aqui, neste lugar. Pogue aqui, o papel embaixo, eu sou Deus e vou colocar, é, vou colocar em cima, e pra quem diz que é grande, eu vou mostrar. É, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou poderoso, e nessa noite estou a te falar. Tô entrando hoje com providência, recebe agora a vitória, que decretado está. Olha que decreta de estar, olha que decreta de estar, olha que decreta de estar, a tua vitória, hoje aqui, neste lugar. Tem algo, tem algo, uma luta travada, mas o meu Deus, ele vai entrar, vai tirar embaraço, vai entrar naquele lugar. Ei, ele ouviu tua oração, e nessa noite está a te falar. Aquilo que estava travado, eu estou destravando, recebe agora já. Tá destravado, tá, tá destravado, tá, tá destravado, tá, tá destravado, tá. Tá, meu Deus, tá desbloqueando algo aí. Tá destravado, tá, tá destravado, tá. Tá destravado, tá, tchá, marra pra canto. Tá destravado, tá, tá destravado, tá, tá destravado. Você crê no negócio, você crê no mistério Você crê que Deus, Ele opera milagre Você crê que Deus, Ele trabalha E o bloqueio, meu Deus, vai quebrar É no mistério que hoje eu vou entrar É no mistério pra quem tá ligado Esse mistério é de Jeová Esse teu filho eu vou entrar Eu vou fazer e nessa noite eu vou tocar E eu sou Deus e eu te digo na terra Que a porta fechada, eu sou Deus te abrirá Meu Deus, tá descendo o decreto aqui Porque tem gente que tá com dúvida Triste, não berra Tem gente que tá dizendo que negócio é esse Mas meu Deus, hoje manda te dizer Ou você é osso ou você é profeta Cadê? 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 Ezequiel profetiza 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 Eu tô ficando toda arrepiada aqui Ezequiel Meu Deus, já começou a descer a glória aqui Essa dúvida vai se retirar Esse feitiço, meu Deus, vai quebrar Essa frieza, meu Deus, vai tocar E nessa noite é o salva de nome Ezequiel Profetiza Profetiza Vai profetizando aí Vai profetizando aí Se você não profetizar Eu vou profetizar agora E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa Eu vou profetizar O inimigo já perdeu Ele não presta O inimigo já perdeu É enxumar E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa Olha Jesus É cagado, tô com o meu pai O inimigo já perdeu Ele não presta Vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa Nessa noite Meu Deus, entra Ele entra Ele entra Ai, tchau, tomara, desce Ei O que Deus te deu Ninguém vai tomar Ninguém vai tirar Ninguém vai Essa unção Essa unção Essa unção Essa unção De plenco De tento De tento De tento De achar De chata Cadaracé Ninguém vai tirar 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 Eu te chamei pra guerra E te chamei pra guerrear E né, para, na, sul Namás Eu te chamei pra guerra E Namás O que Deus te deu Ninguém vai tomar É teu É teu É teu É teu É teu É sebe É sebe É teu É teu É teu É teu É teu É teu Tchau Tchau Alaba Tchau Nossa Ei O que Deus te deu É teu É teu O que Deus te deu Ninguém vai tomar Olha aqui O que Deus te deu É teu É Tchau Meu Deus, hoje me revela aqui neste lugar Que nessa noite tu falou assim Meu Deus, eu não vou aguentar Esta luta é tão grande, são todos contra mim Mas o meu Deus manda te dizer Que nessa noite estou a te falar A tua vitória já é tua, tem gente Que tenta tomar, mas quem deu sou Jeová É teu, olha que é teu, olha que é teu É, é Canaraça, é teu, olha que é teu Recebe, olha, recebe de Jeová Você crê nesse mistério Que, olha que é teu, olha que é teu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto